O que é o Fábio Conzolo? 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 O Fábio Conzolo? O que é o Fábio Conzolo? O Fábio Conzolo? O que é o Fábio Conzolo? O que é o Fábio Conzolo? O que é o Fábio Conzolo? O Fábio Conzolo? O Fábio Conzolo? O que é 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 o Fábio Conzolo? o que a gente conseguiu fazer nessas semanas de trabalho. Próxima pergunta, do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Obrigado, Rússio. Boa tarde ao Roberto, boa tarde ao Alessandro. Vou fazer uma pergunta para cada um. Roberto, primeiro, perguntar para você como é ser diretor de futebol em um clube que está economizando, não contratando por enquanto ninguém. Eu gostaria de saber se vocês estão analisando o mercado para contratar jogadores pontuais, como disse o Duílio, ou se realmente a intenção é não contratar por enquanto jogadores para essa economia na folha salarial citada ontem até pelo Wesley Mello, ao diretor financeiro do Corinthians. E eu já faço a pergunta para o Alessandro. Alessandro, você jogou no Santos, cara. Eu queria perguntar para você por que essa diferença tamanha entre... Vou citar como exemplo o Santos, mas diversos outros clubes. Eu estou usando o exemplo do Santos porque o Ângelo, de 16 anos, foi colocado em um jogo de pré-libertadores da América. E no Corinthians, às vezes a gente vê um jogador como o Vitinho, por exemplo, de 21 anos, ser tratado como promessa da base. Um jogador de 20 anos, a gente fala o jovem, não sei o quê, o garoto, não sei o quê. Em outros clubes não acontece isso. Por que essa diferença do Corinthians para outros clubes? Obrigado. Boa tarde, Marco. Veja bem, ser diretor do Corinthians é sempre prazeroso, independente do momento financeiro ou não. É um desafio, lógico, que a gente nos faz ter um pouco mais de maturidade, procurar novos caminhos, enfim. O mercado, a gente está sempre monitorando, independente se a gente tem dinheiro para comprar ou não tem. A gente tem que estar atento a tudo que acontece no mercado, o que tem de disponibilidade de jogadores, aquilo que a gente entende como uma boa peça, que viria a nos ajudar. Então, a gente está sempre atento a isso. O que nós fizemos como planejamento para o ano de 2021, seria óbvio que todos sabem, é não gastar. Vamos tentar, nesse primeiro semestre, vamos dizer assim, a gente acabou incorporando ao nosso grupo de profissional exatamente 20 atletas da base, com idades de 20, de 21 anos, de 17, de 18. Todas essas idades estão alguns garotos conosco aqui. O que a gente quer? Porque nós podemos achar um time, junto com essa molecada, dentro desse universo de 20 jogadores, que a gente pode se dar bem, pode fazer um campeonato. Isso não nos impede de estar enxergando o mercado e poder ali, num futuro próximo, trazer alguém para agregar, para a gente ganhar em qualidade. Todos sabem, esse momento que nós estamos vivendo hoje no clube, é um momento um pouco diferente. em algum momento tinha que acontecer. Vamos brecar qualquer gasto. Não digo desnecessário, mas algum gasto que nos deixaria numa situação um pouco pior do que a gente está, porque qualquer contratação que você faça, você vai trazer algum valor que vai agregar folha, enfim. Nós estamos, só para vocês entenderem, nesses primeiros três meses do Corinthians, a gente já teve uma redução de 25% no total das despesas, que eu acho excelente. Tiramos da folha, por volta de perto de dois milhões de reais por mês, da folha, isso, tudo isso, você está acumulando uma gordura que você pode, em algum momento, voltar com algum outro valor na folha, trazendo qualquer outro jogador que tenha qualidade. O que a gente enxerga hoje, de uma forma um pouco diferente, que a gente não quer mais, por exemplo, trazer jogadores, ah, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. Esse talvez dê certo, talvez não dê certo, é o que a gente vai tentar evitar de todas as formas. Ou a gente traz alguém que a gente tenha plena certeza que estaríamos ganhando em qualidade dentro do elenco, ou para ver se vai dar certo, nós também estamos com esses 20 meninos que podem vir a dar certo e a gente formar um time forte para a gente disputar os títulos que a gente está brigando aí, que são os campeonatos pela frente. É isso aí. Boa tarde, Belo. Eu acho bastante pertinente a sua pergunta, mas eu não gostaria de entrar muito na comparação com outros clubes, desses clubes que mais aproveitam atletas formados em suas categorias de base, do que propriamente o Corinthians no momento. Eu prefiro e entendo que o processo deva ser dessa forma, como nós estamos fazendo. O Roberto muito bem relatou, a gente identificou uma necessidade de diminuir um pouquinho a folha, assim foi feita, distribuímos alguns dos atletas sendo emprestados para oportunizarem a eles em novos clubes, automaticamente dando chance e oportunidade para a gente absorver mais atletas formados na categoria de base, onde hoje o Roberto acabou de mencionar o número de atletas hoje na categoria principal. Nós temos mais de 50% do elenco hoje da equipe A sendo atletas oriundos da categoria de base. É que, na verdade, a gente sempre faz a mesma pergunta. Quando é que esse atleta vai jogar? Quando é que ele vai ter a oportunidade dele? Efetivamente falando. Essa é uma expectativa do torcedor, essa é uma expectativa normal que aconteça. Nós, aqui dentro, precisamos entregar o processo natural desse atleta. E ocorreu perfeitamente com alguns deles. Hoje nós temos o Varanda sendo um titular praticamente nesses últimos cinco, seis jogos. Fatalmente, o professor Mancini dará oportunidade a novos atletas, como assim ele muito bem disse, na última coletiva, do último jogo realizado. Nós estamos vivenciando uma semana de trabalho muito importante, duas, aliás, esperando a retomada das competições. Então, esse processo é um processo seguro, de equilíbrio, de confiança. Aquilo que o campo mostrar para o treinador, fatalmente ele vai fazer e colocar. É um treinador hoje que entende perfeitamente o momento do Corinthians. É um treinador hoje que absorveu naturalmente essa demanda de atletas, inclusive hoje com um número num elenco que a gente entende ser até o superior do que gostaríamos, mas necessita acelerar esse processo desses atletas da base. E tudo está ocorrendo dentro daquilo que a gente espera. Eu sei que a pergunta principal e o desejo principal, que não somente é do torcedor, mas é nosso, de quando esse atleta jogar, desse atleta fazer um bom jogo, dele aproveitar essa oportunidade. Então, a gente tem feito isso com segurança e acreditamos que num futuro muito breve as coisas possam ocorrer e atender essa expectativa de todos, Belo. Pergunta de Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Roberto, Alessandro, boa tarde. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da situação em relação aos direitos de imagens de alguns jogadores. No balanço ali, fica claro, uma dívida grande, o fluxo de caixa não está fácil, mas vocês estão conseguindo deixar a CLT em dia. Mas tem essa situação dos direitos de imagens, alguns jogadores até com alguns milhões para receber. como vocês trabalham isso internamente? A gente nem vê os jogadores reclamando publicamente nada disso, mas o quanto é difícil essa situação e o quanto vocês têm que contornar isso. E para o Alessandro, eu queria saber a situação do Germerson, do Otero e do Cazares, os três aí que no contrato faltam 78 dias, menos de 80 dias para terminar. a situação deles, eles vão permanecer? Como está essa conversa aí para que vocês possam ou dar uma continuidade em outro clube ou eles permanecerem no Corinthians? Obrigado. Boa tarde, Vessoni. Vou explicar para você o seguinte. Primeiro, todos os jogadores que têm valores a receber no Corinthians, a primeira certeza que todos têm é que irão receber. Isso é primordial e todos eles sabem que o clube sempre se comportou, nunca teve alguma atitude diferente disso, nunca deixou de pagar ninguém, é atrasar. Lógico também que não é o ideal, mas às vezes acontece, se tiver que parcelar. Só que a gente tem uma maneira de trabalhar aqui no Corinthians, principalmente eu, o Alessandro, o Idem também, a gente dá muita satisfação a todos aqueles que têm valores em aberto. Isso acontece quando o salário atrasa. Nós já tivemos aí num passado recente, eu acho que três meses ou quatro meses, não me recordo, e você não viu ninguém reclamar, ninguém falar nada, porque a satisfação, ela é uma forma de pagamento também. É muito importante que as pessoas, principalmente se tratando de salário, acompanhem todo o trabalho que a diretoria vem fazendo, não só nós do futebol, a diretoria financeira, o presidente, enfim, a gente vai passando a todos eles, tudo que a movimentação que a diretoria faz, para a gente aumentar as nossas receitas, para que isso seja sanado. Então, é uma coisa que a gente lida muito bem, e a gente tem que agradecer os atletas que têm a receber, e acabam acatando aquilo que a gente fala, respeito o que a gente fala, tem confiança naquilo que a gente fala, e a gente tem dentro de campo, você não vê ninguém fazer corpo mole, nem maneira de dizer, isso não existe no Corinthians, não tem uma cobrança pública, nunca houve isso, enfim, não é o ideal, não é o ideal, mas a gente vai caminhando da forma que a gente entende ser o melhor. Boa tarde, Vessoni, sobre a sua pergunta bem específica a respeito dos três atletas, Jemerson, Otero e Cazares, nós não estamos tratando nesse momento de nenhuma renovação, a respeito desses três atletas, atletas esses, inclusive, que a gente tem total respeito e apreciação pelo seu futebol, pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo, o contrato, ele é curto, mas é um contrato ainda vigente, e que a gente vai tratar de uma maneira muito tranquila e segura até o final dele, mas parte comercial, renovação, nem nada sendo tratado nesse momento, muito em função do que a gente na primeira pergunta acabou respondendo, nós hoje estamos viabilizando e buscando diminuir custos no departamento de futebol, então se a gente estivesse tratando hoje de alguma renovação, renovação expressiva, então não condiziria muito com o que nós estamos aí falando a respeito de diminuir 25% do que foi a Folha até o momento. Realmente o futebol, não só brasileiro, mas mundial, atravessa um período econômico muito duro, muito difícil, e nós, na posição que aqui estamos hoje, precisamos ter bastante tranquilidade, serenidade e segurança para fazer qualquer renovação que seja expressiva, futuramente falando, e economicamente também. Pergunta agora do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Passada vez, então, para a Ana Canheiro, do GE. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Alessandro. Primeiro, para o Alessandro, já em cima dessa questão do trio aí, com essa sua resposta dá para a gente entender, então nesse momento o Corinthians vai deixar os contratos acabarem e depois ver o que faz, se é possível ou não renovar. E já emendando para o Roberto também, aí acho que os dois podem responder, se o Corinthians já foi avisado sobre a possibilidade de jogar domingo contra o Guarani, por favor. Bom dia, Ana, tudo bem? Acho que a resposta que você me fez, ela foi respondida na pergunta anterior. Não somente o clube, mas os atletas precisam respeitar todos os seus vínculos, independente do prazo deles. Aí a parte comercial já foi respondida que nós não estamos tratando de nenhuma renovação a respeito desses três nomes, tá, Ana? Boa tarde, Ana. Em relação a isso, a gente está ouvindo exatamente o que você disse aí, que é a possibilidade de a gente jogar com o Guarani no domingo. Nós estamos ouvindo isso. Não sei se isso procede ou não. O que a gente está é aguardando a Federação Paulista oficializar a tabela futura do campeonato. Então, nós não sabemos. Durante a semana, nós ouvimos que iríamos jogar em Araraquara, ouvimos jogar que na outra semana seria em casa, com o São Bento. Quer dizer, ouvimos um pouco de tudo. E oficialmente não ouvimos nada. Estamos aguardando hoje. Me parece que a Federação está aguardando o pronunciamento do governador, que começa daqui a pouco. E assim que o governador é falar das medidas tomadas diante do futebol, eles vão soltar a tabela. Aí nós vamos ter conhecimento disso. Por enquanto, nós estamos prontos para qualquer lugar. Aqui, fora, aonde for. O time está treinado, enfim. Estamos no aguardo. Vamos esperar para ver. Pergunta agora do Samir Carvalho, do Café do Setorista. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Alessandro. Eu queria saber se no futebol atual de hoje ainda é possível fazer negócios em relação a trocas de jogadores. Porque o Corinthians tem alguns atletas, vamos dizer assim, encostados hoje, não estão sendo utilizados e até alguns outros. Se é possível hoje ainda no futebol atual? Porque a gente vê pouco isso acontecer. E se vocês planejam alguma coisa desse tipo? E uma segunda pergunta é uma avaliação em relação ao Luan. Eu sei que vocês dois não são os treinadores da equipe, mas estão no futebol há muito tempo e podem fazer a avaliação de como aproveitar, como acreditar no Luan, um jogador que é caro hoje no futebol e tem poucas chances, não tem uma sequência de jogos. Boa tarde, Samir. Olha, essa possibilidade da tua primeira pergunta, ela existe, ela é natural no mercado de você fazer trocas de atletas. Muito vai depender do treinador, da escolha, da avaliação dele. É uma parte comercial que tem que combinar muito bem nas escolhas técnicas e dos dois clubes. Mas é natural que se faça. Não está impedido aí nenhuma movimentação nesse sentido. Com relação ao Luan, o Luan é um atleta extremamente competente. Muito que provavelmente se fôssemos hoje ao mercado procurar um meia atacante, talvez não encontraríamos com tanta qualidade como ele tem. Eu acho que compete a nós todos aqui dentro, cada vez mais buscar aonde poderíamos atingir o Luan, a uma entrega do que todos nós estamos esperando. A gente sabe que é um atleta no dia a dia muito profissional, é um atleta extremamente competente aos seus compromissos, aos seus horários, sabe? Não tem qualquer dificuldade, não é um atleta que fica fora de treinamento por lesão ou qualquer tipo desse problema. Então, é algo que está num trecho final de atuação. O que poderíamos daqui a pouco, nesse momento nosso de reconstrução, porque hoje o Corinthians atravessa um momento de muita mudança, muitos atletas saíram, atletas da base subiram. Eu acho que num momento mais adequado, o Luan tem totais condições de nos ajudar, de nos acrescentar a um nível técnico muito superior que provavelmente muitos atletas aí fora trariam para a gente. Então, eu acho que isso tende também a ser trazido um pouco mais para o departamento, o departamento de futebol, em cima de todas as suas áreas, tem que se sacrificar um pouquinho mais a entender cada profissional aqui dentro. Isso serve para o mercado como serve para o nosso dia a dia. Nós também, eu na minha posição como gerente, o Roberto como diretor, que é o cargo maior do departamento, nós precisamos ser muito mais criativos nos dias de hoje. O futebol atravessa um momento complicado, o mundo atravessa, o futebol mundial atravessa um momento complicado. Então, nós aqui dentro precisamos ser criativos, precisamos trabalhar mais em todas as áreas, intensificar um pouquinho mais a competência de cada um, que cada profissional entregue um pouco mais da sua competência no dia a dia, seja com o tempo de trabalho, ou seja com a sua inteligência, com a sua manobra, com a sua maneira de trabalhar. Todo mundo tem uma responsabilidade muito grande para a gente ficar sempre apontando o dedo para o mesmo lugar. O problema é o Luan, o problema é o dinheiro, não. Os problemas são diversos aqui dentro, e todos nós precisamos assumir. Nós, primeiramente, eu e o Roberto, junto com o presidente, assumir sem qualquer restrição e distribuir isso para todas as áreas. É o que a gente espera e é o que o torcedor deseja que isso aconteça. Isso diretamente está voltado a um sucesso e a um rendimento de um atleta aqui dentro. Então, essa é uma responsabilidade que cabe a todos, e não somente chegar aqui na nossa posição, falar para o torcedor, o Luan realmente não está rendendo. Todo mundo sabe quem está jogando bem, quem está jogando mal, aonde precisamos melhorar e em que ponto precisamos evoluir. Agora, o que nós precisamos fazer, nós, enquanto departamento e estrutura, que precisa ser mais qualificado, mais entregue no nosso dia a dia? Isso a gente não abre mão, isso nós faremos incansavelmente todos os dias aqui dentro do futebol. O da UOL Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na transmissão da coletiva do Corinthians. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada, para o Roberto. Roberto, você citou a redução em 25% do valor da folha do Corinthians, e o Alessandro também falou em novas reduções de valores dentro do departamento de futebol. Por conta disso, eu gostaria de saber se novas saídas, novas negociações estão em aberto, estão abertas. jogadores que hoje fazem parte do elenco, se eles podem sair, se vocês têm isso em mente. E para o Alessandro, Alessandro, eu gostaria que você falasse, por favor, sobre como tem sido a relação com o Danilo e com o Alex no Sub-23, como que o profissional tem trabalhado com essa categoria específica na transição dos atletas. Recentemente, a gente viu o Danilo participando do treino com o Mancini. Eu gostaria que você detalhasse, se pudesse dar um pouquinho mais de informações sobre como que você tem trabalhado essa aproximação do departamento de futebol profissional com essa categoria específica, por favor. Bom, veja bem, o futebol, ele está sempre aberto, tanto aberto para você receber algum jogador que a gente tenha interesse no mercado, como para sair. Futebol é dinâmico, o futebol a gente não sabe, não tenho, nesse momento, nós não temos nenhuma negociação em andamento, nem trazendo ninguém, nem saindo ninguém. Tudo está adormecido, mas isso não impede que a gente, saindo aqui da coletiva, o telefone toque ali, alguém procurando algum atleta do Corinthians. Eu sempre digo o seguinte, se o negócio for bom para o clube e, por consequência, o atleta concorde em um negócio que é proposto a ele, uma negociação está feita. Então, o futebol, a gente sabe como é que funciona. Hoje o jogador está aqui, amanhã o Paulo está em outro lugar, faz parte, é assim que funciona. Boa tarde, Águo. Falar um pouquinho sobre o Alex, nosso coordenador de futebol e transição, e o Danilo, treinador da nossa categoria Sub-23. São atletas que recentemente completaram três meses de clube. A nossa categoria Sub-23, nesse momento, infelizmente, se encontra em recesso, justamente por toda essa fase emergencial que o nosso estado está passando e, infelizmente, por não ter uma previsão tão próxima de início de competição. Mais especificamente sobre a transição desses atletas, transição dos atletas do 20 para o profissional, do 20 para o Sub-23 e do Sub-23 para o profissional, ela tem sido feita com muita competência, a gente está bastante feliz com isso. A entrega dos dois tem sido muito importante no nosso dia a dia. O Danilo, por exemplo, que está com a sua categoria em recesso, tem acompanhado os nossos trabalhos diários aqui no profissional. O mesmo se insere ao coordenador Alex. Hoje pela manhã, os dois acompanharam um trabalho da categoria Sub-17. Então, assim, tem entregado realmente aquilo que esperávamos deles, facilitando bastante pelo conhecimento dos dois nessa transição, seja do 20 para o 23 e assim para o profissional. Hoje, a prova disso é que nós temos inseridos nesse processo de mais de 50% dos atletas do nosso elenco serem atletas oriundos da base, atletas que tanto saíram do Sub-20 para o profissional, como também do Sub-23 para o profissional. Então, nós estamos aproveitando em todas as frentes, em todas as categorias, desde que esse atleta tenha qualidade, tenha potencial e tenha estrutura para estar aqui com a gente. Então, a gente está bastante feliz com o Danilo e com o Alex e eles têm sido muito participativos no dia a dia. Pergunta agora do Maurício Ferreira, Band News FM. Boa tarde a todos, Alessandro, Roberto. Minha pergunta vai para o Alessandro. Em relação a essa volta do Campeonato Paulista, embora ainda não tenha definição se o Corinthians jogará no domingo ou na segunda-feira, a tendência é que agora o espaço entre os jogos seja ainda mais curto. Quanto isso preocupa o clube para essa retomada do campeonato ou se é algo que a partir do momento em que houve a paralisação, já entrou nos planos de vocês, uma preparação diferente para essa retomada agora? Boa tarde. Bom dia. Bom dia, boa tarde, Maurício. Olha, a gente está aguardando, como o Roberto muito bem disse, um comunicado oficial pela Federação Paulista de Futebol para uma possibilidade de sequência do campeonato ou não. Então vamos aguardar um pouquinho. A nossa preparação foi desde a sequência do último jogo a uma preparação mais intensa. Nós trabalhamos todas as possibilidades. Mas até pelo grande tempo e dia e sem jogos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar aspectos físicos, técnicos, táticos. E isso foi muito bem conduzido pela nossa comissão técnica e pela nossa área física, capitaneada pelo professor Flávio de Oliveira. Então eu e o Roberto, que marcamos presença todos os dias aos trabalhos, acompanhamos isso muito de perto, o quanto muito bem foi feito esse trabalho. Essa possibilidade de jogos muito próximos de um dia para o outro, ela fatalmente vai acontecer pelo longo período que ficamos sem atividade dos jogos. Foram aí quase que duas semanas sem jogos. Então nós temos um prazo de competição, outras competições sendo inseridas no meio do Paulista, enfim. Precisaremos nos adequar o quanto antes. Temos um grupo de atletas acima do que realmente é até compatível. Hoje a gente está aí próximo de 40 atletas no elenco. E a gente tem que sempre olhar um lado bom, mesmo na dificuldade. Talvez essa seja a oportunidade de ver muitos atletas, dar oportunidade a atletas que talvez não teriam normalmente. Nós respeitamos sempre, é óbvio, a lista de 26 inscritos. Temos ainda algumas possibilidades para fechar essa lista. E temos grandes atletas da lista B. Então é uma oportunidade, provavelmente, de todos eles, ou quase todos eles, terem uma primeira oportunidade, ou uma sequência nesses jogos, se assim for determinado que a gente deva prosseguir. Pergunta do Felipe Cury, do Grupo Globo. Felipe Cury não está, então. Pergunta do Alexandre Guarilha, do lance. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos companheiros que estão acompanhando a coletiva. Minha pergunta é para os dois. Vocês fizeram uma avaliação da transição que está acontecendo das categorias de base para o profissional, de uma base para a outra. Mas e a avaliação a respeito dos jogadores? Vocês têm visto uma resposta positiva, apesar do pouco tempo que eles estão atuando com os profissionais? Mas é uma coisa que vocês estão focando desde o início dessa gestão. É uma resposta positiva que eles estão dando? Vocês estão satisfeitos com o que eles estão apresentando nesses primeiros meses? Obrigado. Boa tarde, Alexandre. Eu entendo que essa seja uma resposta bem técnica, mas a gente também não tem qualquer tipo de problema em respondê-la, até porque, como eu disse na pergunta anterior, eu e o Roberto estamos acompanhando todos os dias de trabalho. E a resposta de todos os atletas tem sido muito boa, sim. Uns mais, outros menos. Um atleta talvez tenha um entendimento mais rápido do que o outro, tenha uma facilidade a mais de entender o que o treinador está pedindo. Mas, de uma maneira geral, todos os atletas estão aproveitando muito bem esse período aqui com a gente. O trabalho é muito forte, ele é muito intenso, para que ele esteja pronto, preparado, com total entendimento da hora do jogo. Mas a resposta tem sido muito positiva, Alexandre. Pergunta de Jonas Campos, TV Gazeta. Obrigado, Rússio. Boa tarde para você, boa tarde, Alessandro, boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. A gente tem visto um Corinthians, que ainda oscila muito, defensivamente um pouco mais sólido, mas que tem tido atuações fracas no setor ofensivo, deve muito ofensivamente. Vocês deixaram já bem claro que o foco do momento não é contratar, mas eu queria perguntar, caso surja uma oportunidade no mercado, o foco de vocês é, de fato, reforçar o setor ofensivo do Corinthians? Existe essa prioridade por posição? E, se me permitem, mais uma. Vocês acreditam no cenário atual, com o grupo que o Corinthians tem hoje, que é possível subir de patamar e brigar por títulos ainda nessa temporada? Obrigado, um abraço. Boa tarde, Jonas. Olha, o Roberto já respondeu durante a própria coletiva essa pergunta. O Corinthians vai estar sempre preparado para boas possibilidades. Nós hoje estamos aqui discriminando o momento atual. O estado atual hoje é esse. A gente procura enxugar um pouco a nossa folha, e assim fizemos, vamos dar continuidade a isso. Mesmo assim, não nos impede de amanhã ou depois ter um ou outro atleta. O Mancini disse em coletivas recentes que, se a gente tiver essa oportunidade, nós faremos. Isso tudo é uma coisa que tem que ocasionar de uma maneira muito perfeita. Uma oportunidade de um perfil competente, qualificado para chegar e vestir a camisa, como o Mancini muito bem disse, que a parte comercial também seja interessante para nós, e não fuja daquilo que a gente está dizendo hoje, que é reduzir a folha salarial. Então, uma coisa combinada à outra pode nos dar, sim, uma oportunidade de amanhã ou depois ter um atleta com competência aqui dentro. A camisa e o clube é muito grande. A gente não pode fechar a porta para nenhuma possibilidade, nem saída e nem chegada. Isso é muito natural. A segunda, qual que foi? Desculpa. Se vocês acreditam que o grupo atual pode subir de patamar e brigar por títulos ainda nessa temporada. Isso nós todos, Jonas, precisamos construir aqui dentro, dia a dia, né? Eu não posso chegar aqui para o torcedor, eu e o Roberto falam assim, não, nós vamos ser campeões. Querer é uma coisa. O que nós estamos predispostos a fazer juntos nessa construção é outra. de uma maneira geral, não somente atletas, diretoria, presidente, torcedor e estrutura. Isso é de uma maneira geral. Então, nós precisamos construir isso daí e essa construção, ela é lenta, ela é devagar, ela é com muita racionalidade financeira, é com equilíbrio e com oportunidade. Assim que a gente vai conseguir se mostrar realmente em que patamar estamos. Hoje nós estamos num momento de reconstruir diversas áreas do nosso futebol e assim nós estamos fazendo, para que cada vez mais a gente se sinta confiante para dar o próximo passo, né? É óbvio que a gente tem sempre o desejo de ser campeão, de buscar títulos, é o que o torcedor respira e é o que nós aqui desejamos também. Mas nós precisamos construir isso daí e vamos fazer. Pergunta agora de Kaique Silva, Rádio Jovem Pan. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. A primeira pergunta é para o Roberto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o principal desafio do Corinthians retomar a confiança do mercado e, se possível, uma segunda pergunta para você também sobre a parcela de culpa que esse grupo gestor do Corinthians, esse último grupo das últimas gestões tem nesse grande aumento das dívidas do clube. Bom, boa tarde. Eu acho que você falou de resgatar a confiança. O Corinthians tem bastante credibilidade no mercado. Você está equivocado em relação a isso. A gente pode sair às compras, comprar, que o Corinthians tem credibilidade para comprar. Hoje nós estamos no momento de reconstruir diversas áreas do nosso futebol. Buscar a tira. Kaique Silva, Rádio Jovem Pan. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. A primeira pergunta é para o Roberto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o principal desafio do Corinthians retomar a confiança do mercado e, se possível, uma segunda pergunta para você também sobre a parcela de culpa que esse grupo gestor do Corinthians, esse último grupo das últimas gestões tem nesse grande aumento das dívidas do clube. Bom, boa tarde. Eu acho que você falou de resgatar a confiança. O Corinthians tem bastante credibilidade no mercado. Você está equivocado em relação a isso. A gente pode sair às compras, comprar, que o Corinthians tem credibilidade para comprar qualquer atleta em qualquer lugar do mundo. Não estamos aqui discutindo se vale um ou vale cem. Mas credibilidade para isso nós temos e nós resgatamos isso há muito tempo atrás, não é hoje. O fato de estarmos num momento financeiro delicado não significa que a gente não tenha credibilidade. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Roberto, só retomando a primeira pergunta, eu falei de retomar a confiança, a credibilidade. De fato, o Corinthians com certeza tem. E eu perguntei sobre a parcela de culpa que esse grupo gestor que esteve à frente do clube nos últimos anos tem sobre esse grande aumento do número das dívidas e essa situação financeira complicada e delicada que o clube passa hoje. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Na realidade, não é culpa. Ninguém tem culpa. Todo mundo que chegou aqui, inclusive eu que passei por ser presidente, o Duírio que chegou agora, você sempre vai atrás do melhor, é que fazer o melhor, é que circunstâncias te levam, então não dá para você hoje em 2021 analisar que circunstâncias nós estávamos em 2015, em 2014, em 2013. Cada momento te obriga a fazer alguma coisa, ou certo ou errado. Errar faz parte. Então eu não chamo de culpa de ninguém, porque você também tem que ressaltar que essa mesma gestão tirou um Corinthians de 60 milhões de receita por ano para 500 milhões hoje, é um pouco mais de 500 milhões. Então da mesma forma que tem culpa naquilo que chama atenção que é a sua dívida, também tem culpa naquilo que chama de coisa boa. Nós temos uma arena feita, nós temos esse CT que eu estou sentado aqui falando agora, foi essa mesma gestão que fez. Isso custou, de alguma forma, está inserido nessa dívida até hoje, porque o Corinthians não tem fim, é de 19 para 20, 20, 21, é uma sequência, um balanço é uma sequência de um ano para o outro. Então tem culpa de algumas coisas que acontecem que não foi do nosso agrado, e não é do nosso agrado, como é essa dívida que incomoda muito, mas também todos temos culpa naquilo que nós estamos vivendo hoje. hoje nós temos um CT de primeiro mundo, um equipamento que poucos clubes no Brasil e talvez alguns clubes no mundo que não tenham, está certo? Temos uma arena, tem que pagar. Não importa, todos que fizeram a sua arena tiveram que pagar, e nós também vamos pagar a nossa. Então tem que olhar as coisas de acordo com o momento. Então, desculpa se eu fui um pouco mais rígido na sua resposta, mas é o que eu penso. Pergunta agora do Anuar Sayed, da Gazeta. Boa tarde, Alessandro, Roberto, boa tarde a todos os companheiros. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um. Alessandro, sobre o Mancini, ele costuma ser bem transparente nas entrevistas, deixa claro quando está insatisfeito com o desempenho do time e quando alguém precisa melhorar. Como ex-jogador, de que forma você acha que o grupo recebe essas declarações? Pode gerar algum tipo de incômodo ou os atletas aceitam normalmente? E para o Roberto, nos últimos anos, incluindo uma parte da sua gestão, o Corinthians fez alguns empréstimos com empresários que cobraram juros mais altos do que os bancos. Por que o clube recorreu a esses empresários ao invés das instituições financeiras? Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Olha, o grupo e os atletas de futebol têm que sempre se preparar para a maneira em que o treinador conduz o dia a dia, a maneira dele de se comunicar, de aplicar o trabalho, de fazer uma cobrança. Cada profissional, cada técnico de futebol tem um perfil e compete a nós e aos atletas se adequar a esse tipo de perfil. Se nós trouxemos esse ou aquele profissional é porque ele tem competência e perfil para também estar aqui no Corinthians. Então a gente vai seguir o que ele nos orientar, o que ele nos pedir e assim naturalmente prosseguiremos para uma evolução. E não julgar se ele está certo ou está errado. É a maneira, é o método e sinceramente muito eficaz por parte do Mancini, uma pessoa extremamente equilibrada. Percebo muito rapidamente o quanto cada atleta entende o que ele está pedindo. É um treinador que dá total abertura a cada atleta e outros profissionais a se manifestarem e acrescentarem alguma coisa. Nada de individualidade nas decisões. Então eu me sinto muito confortável para falar a ponto de dizer para você com total certeza que os atletas se sentem muito bem a maneira e as abordagens feitas no dia a dia pelo nosso treinador. Pergunta agora do Nivaldo Descilo, da TV Bandeirantes. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde Roberto, Alessandro, boa tarde a todos. Eu queria duas questões. Uma eu queria, Alessandro, por gentileza, se você pudesse falar. Alessandro, dada essa reformulação toda, esse momento de reconstrução que você está apontando e que a gente está percebendo no time do Corinthians, há alguma prioridade nas competições que vão ser disputadas? Daqui a pouco tem. A gente sabe o paulista paralisado momentaneamente pode voltar, tem a sul-americana, enfim, tem o calendário todo. Há de se estabelecer uma prioridade? Claro, sempre, você já disse aqui, sempre se luta por título, mas se há alguma prioridade numa competição ou outra, até olhando o lado financeiro, a premiação, essa coisa toda. E para o Roberto, o quanto à pandemia, que não deve ir embora mesmo, infelizmente, de uma hora para outra, mesmo com esse retorno iminente do futebol, o quanto isso atrapalha? E pela sua experiência, quando que o Corinthians vai estar respirando mais aliviado para ter uma liberdade de se contratar pontualmente a alguma necessidade? Porque a gente sabe que o rondo hoje é muito grande. Essas duas questões, por gentileza. Obrigado. Odessilo, primeiro, boa tarde. Deixa eu explicar para você. Não dá para a gente fazer uma previsão, principalmente falando de um tempo curto. O trabalho que está sendo feito, a dedicação que tem sido dada ao problema financeiro do Corinthians, ela é muito grande. Isso inclui as empresas que o Duírio contratou, de consultoria, a outra consultoria, que é a KPMG. Tudo isso, na realidade, trouxe pessoas do mercado de publicidade top de linha para a gente ter aquilo que a gente entende como o melhor. Porque nós temos duas frentes para trabalhar. Você tem que trabalhar, na minha visão, você tem que trabalhar primeiro também em uma redução de despesas. E, para isso, você tem que refazer todos os seus processos. E, no final desse trabalho de rever todos os processos, a gente sabe que teremos uma economia. Isso falando no clube no geral. Falando no futebol, a gente tem que reduzir o elenco, que nós sabemos disso, como já começamos a fazer, e reduzimos a folha em quase 2 milhões mensais. Tem que continuar fazendo isso. Tentar trazer jogadores, quando forem por uma grande necessidade, com valores dentro daquilo do patamar do clube. E a parte da publicidade, da parte do marketing, é trazer novas receitas. As mesmas receitas que nós tínhamos, elas não estão nos servindo. Então, nós temos que fazer um contra o outro. Nós temos que baixar a despesa, que vai sobrar mais, e você aumentando a receita. É a única forma que você tem, num prazo que a gente não consegue aqui calcular, se faremos isso em dois anos, em três anos, ou até mais que isso. Mas o importante é que você dê a largada, passe a ser cultura no Corinthians, essa redução de despesas. Tudo isso é muito importante. É igual uma empresa. Você tem que... Como é uma empresa o Corinthians? Então, você tem que tratar tudo isso. O que a gente sonha é que seja isso o mais breve possível. E outra coisa, a gente também, com 20 meninos da base treinando conosco, nós também podemos, com isso, ganhar uma qualidade não só técnica, como também você pode vender alguns jogadores que queiram sair, enfim. E você vai reforçando o caixa dessa forma também. Então, a nossa expectativa, ela é boa, mas não é muito a curto prazo. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Não é amanhã que isso vai acabar de forma nenhuma. Tem que ter uma sequência. Começamos agora. E esperamos que o mais breve possível a gente esteja numa situação mais confortável. Boa tarde, Nivaldo. Prazer em revê-lo aí, tá, amigo? Mesmo que nesse momento um pouquinho distante, né? Você falou um pouquinho sobre prioridade. Eu acho que a nossa prioridade aqui hoje no Corinthians, de uma maneira geral, inclusive, não é determinar qual competição vai ser mais importante para nós. Eu acho que hoje a nossa prioridade tem sido o próximo jogo. A nossa melhora, a nossa evolução, a nossa construção, enquanto equipe, ideal, é que tem sido realmente o nosso ponto principal nesse momento. Isso, sendo construído, vai nos dar um pouco mais de tranquilidade, de segurança, de confiança, para projetar uma disputa mais inteira dentro de uma competição. Todas elas, para nós, são muito importantes. Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Todas competições extremamente difíceis, onde a gente precisa, primeiro, realmente qualificar dentro de campo enquanto construir um bom futebol. Depois, vai nos dar, com certeza, segurança para almejar títulos. Pergunta do Roberto Tomé, da TV Record. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Gostaria de voltar à questão do desrespeito aos protocolos de segurança em relação à pandemia. E a pergunta extensiva aos dois. Os jogadores ainda não têm a noção do que representam para a sociedade? Quer dizer, não sabem exatamente da importância que têm de darem um bom exemplo? Boa tarde, Tomé. Boa tarde, meu. Olha, o Corinthians, hoje, eu vou primeiro falar enquanto instituição, depois vou me estender à individualidade de cada atleta. O Corinthians, hoje, segue rigorosamente os protocolos. Nós vamos dar continuidade a isso. Achamos e temos certeza que é necessário que as coisas sejam conduzidas dessa forma. Nós temos um pós-Corinthians, que é o atleta em suas casas, em outro ambiente, que a gente também se refere com muito cuidado a isso com eles, pedindo para que cada um tenha os seus cuidados necessários, se preservem, porque fazendo isso preservará o nosso dia a dia de trabalho. Quando ocorreu algum problema, conversamos pontualmente com cada um deles. De uma maneira coletiva também fazemos. Eu acredito, sim, que o atleta tem esse entendimento amplo de que precisa cada vez mais se envolver a um momento tão difícil, tão ruim, que mundialmente estamos todos passando. A gente vê, infelizmente, ainda alguns atos acontecendo, mas aqui hoje eu preciso falar em nome do Corinthians, em nome dos atletas, em nome de cada profissional aqui, que a gente cuida e procura quase que todos os dias evitar que esse tipo de coisa aconteça. e se faz importante, não somente os atletas, mas todos os profissionais, se envolverem muito nesse sentido. O momento é delicado e a participação muito efetiva de cada um vai contribuir para que esse momento passe o quanto mais rápido possível. O Roberto de Andrade vai concluir a resposta que ele estava dando para o Anuar Sayed. Anuar, desculpa que acabou pulando para outra pergunta, acabei não respondendo a sua pergunta. Como você viu no balanço, essas duas informações que você levantou, não necessariamente são empréstimos ao clube. Entende-se como empréstimo, mas houve uma negociação com o representante de algum atleta, quando nós trouxemos algum atleta, eu vou falar especificamente no caso do Matheus Vital. Esse valor que consta no balanço que a gente deve ao Carlos Leite, especificamente, foi na aquisição, não foi dinheiro emprestado, me empresta aqui que eu estou sem dinheiro, não. Foi na aquisição do Matheus Vital, que nós não tínhamos recurso, acabou ele fazendo o negócio com o Vasco, e a única forma que existe para a gente pagar qualquer terceiro que não faz parte do futebol, vamos dizer assim, é um contrato de multo. Em relação aos juros, nós estamos em 2001, você deve estar com os juros de 2021 na cabeça, só que aquilo foi em 2015. Então, pega a parte de economia de 2015, que você vai ver fatalmente que era os juros normais de mercado. Aqui, ninguém desse lado faria uma loucura de se os juros é 1, vai pagar 10. E ele também que quer receber, tem negócios, assim, conosco, não é de hoje, há muitos anos também, então, tudo se baseia no mercado. A gente só precisa voltar a data para ter certeza de que os juros é alto, mas foi por isso. Obrigado, Roberto, Alessandro e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.